Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao meu quarto. E a dica de leitura de hoje é o livro Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno. Eu descobri esse livro há mais ou menos um ano atrás, e a leitura dele foi muito fácil. O começo dele é um artigo do professor Acauã Silveira de Oliveira, em que ele vai analisar a obra dos Racionais até chegar no Sobrevivendo no Inferno, que é o terceiro disco dos Racionais MCs. E ele vai trazer um pouco sobre por que é um evangelho periférico, sobre como o jovem de periferia criou um pertencimento a partir desse disco, como as comunidades passaram a se conversar, e sobre como se tornou um manual de sobrevivência para o jovem periférico brasileiro. O capítulo seguinte são todas as letras das músicas que ajudam a gente a organizar o que o professor está colocando no resto do texto. Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, é um livro da Companhia das Letras. Esteticamente, ele também é incrível, assim como a obra dos Racionais. Ele é todo preto, dentro dele tem algumas fotos dos rappers, e ao lado ele é dourado, como se fosse a Bíblia revestida a ouro. Eu vou ler para vocês o prólogo do livro, que resume bem o que é essa obra. Na virada para os anos 1990, os Racionais MCs emergiram como um dos mais importantes acontecimentos da cultura brasileira. Incensado pela crítica, o disco Sobrevivendo no Inferno vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Agora, publicados em livros, precedidos por um texto de apresentação, e entremeados com fotos clássicas, os raps dos Racionais são a imagem mais bem acabada de uma sociedade que se tornou humanamente inviável e uma tentativa radical e esteticamente brilhante de sobreviver a ela, apoiadas por mais de 50 mil anos. Música